Olá, Selim aqui falando. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer receber pessoas novas. Se você já está há algum tempo, também seja bem-vindo a mais um vídeo. O propósito do nosso canal é entregar conteúdos de altíssima qualidade para você com embasamento científico, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa se conhecer melhor. Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e só sei que nada sei. Então seja humilde também. Eu me coloco sempre como um eterno aprendiz. Sou uma pessoa que estudo praticamente todos os dias. E o meu lema é aquilo que eu aprendo, eu compartilho. E eu também oriento os meus seguidores, os meus alunos, que façam isso também. Porque a forma mais rápida de você aprender, comprovadamente pela neurociência, é a gente ensinar aquilo que sabe. E a gente também, quando nós estamos imbuídos do espírito de gerar benefícios, nós estamos também criando as melhores condições para nós mesmos, e criando também uma humanidade melhor, a partir daquilo que eu melhoro em mim, eu posso compartilhar para que mais pessoas acessem isso também. Esse programa aqui da TV, Saúde Quântica, especificamente é sobre perguntas. Então você pode deixar uma pergunta para mim, sobre autoconhecimento, física quântica, neurociência, enfim. Tudo que empodere, tudo que transforme, curas naturais, superação de medicamentos químicos, enfim. Qualquer coisa nesse sentido será bem-vindo. Veja, acompanhe nossos vídeos, tem mais de mil vídeos disponíveis aí no nosso canal. E também lembre de compartilhar para que mais pessoas possam fazer parte dessa corrente do bem. Então eu respondo uma pergunta. E se você teve uma pergunta bacana, deixa aí, que quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo para você. A pergunta dessa semana é muito interessante e envolve física quântica e espiritualidade. Vamos lá. É a pergunta da Maria Almeida. Ela diz o seguinte, eu tenho uma pergunta que me perturba há já algum tempo. É a seguinte, a parte da religião, como conciliar a espiritualidade de forma quântica, de maneira a conseguir crença e consciência na mesma concentração meditativa? E como conseguir uma concentração eficaz? Obrigada. Muito bom, Maria. Sua pergunta é muito boa, porque essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Porque eu sou uma pessoa que estudo tanto ciência como espiritualidade, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi quando eu me abri para o conhecimento foi superar todo tipo de preconceito, né? Então, eu mergulhei no conhecimento das tradições orientais, das tradições ocidentais. Eu li a Bíblia pela primeira vez aos 13 anos, então eu estudei o hinduísmo, o budismo tibetano, né? Enfim, o xamanismo, muitas tradições. A tradição tolteca do México é a mais recente, que eu venho estudando, né? Dos conhecimentos do Dom Miguel Ruiz, que é um conhecimento também soberbo, né? O zen budismo, o taoísmo. Então, isso faz parte da minha fonte de pesquisar, entender como é que essas pessoas veem o mistério da vida, né? Que um chama de Deus, outro chama de mente e cósmico, outro não dá nome, enfim. Mas a grande questão é que há o reconhecimento de que há uma energia, há um campo de energia, né? Que é um campo inteligente que possibilita uma interação. Nós interagimos com esse campo de energia, né? O nome não importa que você queira dar isso, né? Então, é muito simples, né? Para mim, que venho há muito tempo estudando e praticando isso, Maria Almeida, é muito simples. Porque tudo está dentro, não tem uma coisa separada, uma coisa do demônio, uma coisa de Deus. Na verdade, é tudo, faz parte, né? Os demônios, na verdade, normalmente habitam dentro de nós, que está ligado à nossa ignorância das leis naturais, né? Então, não há nenhuma incompatibilidade entre espiritualidade e física quântica. Pelo contrário, quando eu entendo de física quântica, eu vou me abrir, vou fortalecer a dimensão espiritual da minha existência. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais espiritualizada do que antes, exatamente, porque eu passei a entender cientificamente, por exemplo, o conceito de fé que Jesus trouxe lá no Novo Testamento. Então, a fé é algo que eu explico no meu curso do Coaching Quântico, né? Eu explico detalhadamente, eu explico a questão da onda de probabilidades, como nós somos seres que estamos num processo de transformação da nossa onda de possibilidades, né? Dentro da linguagem quântica, que é aquilo exatamente o que é a onda de possibilidade. Aquilo que você repete, 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 vai ter mais possibilidade de acontecer na sua vida. Então, os pensamentos, sentimentos, emoções que vão levar às suas ações e comportamentos, quanto mais você repete, mais eles ficam automáticos. Então, você fica com a onda de possibilidade que você pode ficar uma pessoa ali dentro, que neurologicamente, os neurocientistas chamam, dentro da caixa. A pessoa está praticamente prisioneira, ela tem 100 bilhões de neurônios, mas ela pensa sempre daquele mesmo jeito. Porque ela está prisioneira, às vezes, exatamente de crenças religiosas, de crenças culturais, de crenças que se arrastam através das gerações, né? E aí, nós estamos nesse momento com esse conhecimento científico da física moderna, não só da física moderna, mas da neurociência, da epigenética, da psicologia positiva, da psiconeuronologia, né? E o conhecimento agora dos micro-organismos, do papel dos micróbios na nossa vida, da inteligência que tem na floresta, nós vamos perceber que é uma lindeza, né? O universo é muito lindo, é misterioso e, ao mesmo tempo, mágico, né? E nós somos esse microcosmos. Ou seja, nós podemos nos comunicar com essa inteligência, independente do nome que você queira dar, através do nosso estado vibracional. Então, aquilo que você acredita, você manifesta. É simples assim, tá? Então, existe um campo de energia, que é nesse campo de energia, esse campo quântico, né? Você tem ali codificado, em termos de informação, de frequência, de vibração, né? Todas as possibilidades. Por isso que a física quântica é chamada da física das possibilidades. E o que é Deus, se não as possibilidades? Todas as possibilidades do que já existiu e do que ainda vai existir. Então, está dentro desse campo de energia. E nós somos o veículo de Deus. Dentro dessa perspectiva quântica, não há julgamento. Por isso que eu vejo os grandes mestres com muita sabedoria, eles já sabiam desses princípios que a ciência traz hoje. Porque Jesus dizia, Deus está dentro de você. Quando ele fazia milagres, ele dizia, foi sua fé que ele curou. E o que eu faço? Você pode fazer mais do que eu estou fazendo. Ele estava dizendo, olha, essa tecnologia que eu tenho, você tem também. Isso faz parte da sua natureza. Só que você precisa confiar. Confiar. Você precisa ter fé. Se você tem fé, você manifesta. Agora, o que acontece é que a fé pode ser ao contrário. Que a fé que não... Contrária que é exatamente o medo. É o medo de dar certo. Ou seja, é você se colocar no espectro da pequenez, de se pensar pequeno. São as crenças limitantes. Ou seja, não confiar em você é se subestimar, que é a questão da baixa autoestima. Entendeu? Então, assim, nós estamos manifestando o que acreditamos. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, a fé, ela está se manifestando na nossa vida, quanticamente, nos conectando espiritualmente ao campo das possibilidades. Ou seja, nós somos veículos, nós somos ponte entre o que existe em possibilidades e o que se manifesta no mundo material. Então, aquilo... Por isso que as ideias, as ideias, elas são exatamente a matéria-prima. Matéria-prima dos nossos sonhos, como dizia Shakespeare, do mundo material. Então, é através das ideias que o mundo se move, né? E cada vez mais a velocidade dá cada vez maior. Então, não há nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário, né? Os grandes cientistas que desenvolveram a teoria quântica, o Niels Bohr foi para a Índia. Ele usou o símbolo do Yin e de Yang num grande prêmio que ele recebeu na Dinamarca. O Heisenberg escreveu o livro Física e Filosofia. O Erwin Schroeder escreveu um livro sobre a questão da vida. Então, todos esses grandes cientistas, eles quebraram, né? O Max Planck, ele tem uma frase que ele conecta exatamente a ciência com a fé. Ou seja, a ciência com a fé, ou seja, como algo inseparável. Então, na verdade, o que a física quântica fez foi reaproximar a ciência e espiritualidade. Religião é a institucionalização desse caminho, entendeu? O que eu venho trazendo é o que eu chamo de espiritualidade. Para o século XXI, a gente está conectado a essas leis. Independente de você se fazer parte de uma religião ou não, o mais importante é a sua ação no mundo. Ou seja, não é a sua religião que é a mais importante. Se você faz o bem, então você pode ser até ateu, né? Porque a grande lei é fazer o bem, é você estar agindo de acordo com essas leis, com essa inteligência e entendendo que aquilo que você planta dentro de você, as suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, eles vão se manifestar na sua vida. Nós somos atratores daquilo que nós acreditamos. Então, aí você vai começar a entender como é que é esse jogo, né? Como é que a ciência vai trazer, se a ponte da espiritualidade e a espiritualidade genuína é a ponte para um conhecimento científico mais profundo. Espero que tenha agregado com essas informações para que você se liberte de qualquer tipo de preconceito. Entenda que tudo é divino, não tem nada fora do escopo do divino, do Deus, né? Se você acredita em Deus, então não há nada. E a ciência faz parte desses, né? Então, tudo isso são mecanismos de compreensão dessa grande engenharia, de toda essa sabedoria da criação. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Se teve uma pergunta bacana, deixe aí, quem sabe, na próxima semana eu estarei respondendo para você. Se quiser entender essa questão da concentração que você falou, Maria, que eu terminei esquecendo de falar, busca a meditação, né? Busca a meditação é a forma, a meditação, a oração consciente, a respiração, né? Por isso práticas como Yoga, Tai Chi Chuan ajudam tanto, né? E você pode também acessar os CDs. Eu tenho uma coleção de CDs que são as meditações quânticas de cura que têm ajudado inúmeras pessoas porque eu usei exatamente um passo a passo científico para trazer você para uma zona onde você, a partir das ondas alfa, você está acessando o seu subconsciente e você pode tanto ressignificar velhos programas como você pode se auto-reprogramar de maneira consciente e lúcida, né? Nessa conexão entre o mundo interior e o mundo exterior que conecta ciência e espiritualidade. Até a próxima semana! Tchau!